Portanto, meus amigos, vamos trabalhar pensando no nosso povo. Vamos trabalhar pensando no progresso da nossa terra. Mas vamos trabalhar, eu sempre digo isso, olhando primeiro o povo. Olhando primeiro o povo. Porque não adianta um grande edifício se ele é arrodeado e esmolete. Mas, eu acho que nós devemos primeiro olhar a pessoa humana, olhar o povo mais carente, para que nós possamos amanhã ter um edifício com a solidez eterna, que ele seja feito na base da amizade, na base da fraternidade, na base da união, para que este povo que mora ao seu redor possa sentir que também viria. Não como nós vemos nas grandes capitais, edifícios grandiosos, ricos, mas lá de árvore, de miséria, de fome e de injustiça. E eu, na minha administração, com toda a minha humildade, tenho procurado botar a pessoa humana acima de tudo. Isto aqui é um complemento porque fui obrigado a construir, porque é a necessidade da comunidade. Mas, só será complementado, como dizem os oradores que me antecederam, se vou dar condições condignas às professoras, para que elas possam, de fato, trabalhar com amor, com afirmação. Portanto, Deus avisa, vão me perdoar nos erros que eu já cometi e me perdoem os que eu vou cometer. Mas não cansem de me ajudar. Se acharem que eu mereço ajuda, que de fato eu estou trabalhando, e me deficiço da comunidade, não deixem também eu vacilar, porque a luta é muito desigual. Os recursos que as prefeituras estão tendo, principalmente as do Nordeste, são insuficientes para o acúmulo de compromissos que os prefeitos têm para com a sua comunidade. A Itaó, que eu tive a gente com uma certeza muito grande, ouvi no Jornal Nacional, vi uma deliberação do governo federal, proibindo empréstimos aos estados e aos municípios. Eu estou há dois anos lutando para arrumar um empréstimo para fazer um grupo, um hospital de 26 leitos, vizinho, lá perto do grupo que vocês foram hoje. Já está aí com o nível conversado. Mas as condições financeiras da prefeitura não deu para chegar lá. Então, fiz um projeto, foi aprovado na Caixa Econômica Federal do Ceará, foi aprovado na Caixa Econômica do Rio de Janeiro, foi aprovado no Ministério do Planejamento, e está na mesa do Sr. Presidente da República, há dois meses, e precisa ele assinar e mandar para o Senado, para o Senado ainda aprovado. Olha como o negócio é difícil para o retorno do dinheiro que é nosso. Então, com esse decreto do Presidente da República, ontem, esse meu projeto, esse nosso sonho, de ter um hospital ou sua família montada, pelo menos este ano, está praticamente inviabilizado. Mas, ontem mesmo, na minha calçada, eu chamei o meu mestre de obras, o Raimundo, depois da notícia, Raimundo, segunda-feira, você me pega 20 pedreiros, bota 10 na creche, no Salão do Padre, que é onde vai ser uma da creche, ali no campo, e 10 para começar a ampliação da maternidade, são bem-de-a-montada. Nós não iremos. Nós somos um município recém-criado, pobre, nós estamos engateando ainda. Então, só com muita luta, com muita dedicação, com muito esforço, com muito amor ao povo e à terra, e acima de tudo, nós todos unidos, nós iremos chegar lá, para que não seja um município desagerou, não seja um município de Edilson, nem de Zé Filho, nem de Jaipe, nem de Senira, nem de ninguém. Seja um município nosso, do povo de Amontada, todos braços um com o outro, todos se alimentando na base da amizade sincera, que o povo tem a liberdade de escolher, e seja respeitado esse direito, mas que as mensagens dos futuros candidatos, que as mensagens dos futuros políticos de Amontada, sejam sempre empregadas, na base da fraternidade, na base do amor, na base do progresso de nossa terra, e na felicidade de nosso povo. Aplausos. 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 Aplausos.